Fala assombrados, eu sou o Mateus, e esse é mais um Cine Assombrado! Solta a vinheta Ana! Assombrados, vamos ver o que o Getro, esse cara, aqui o Getro, esse cara bonitão aqui que sabe tudo de cinema, separou para a gente falar aqui. Nós vamos falar do filme Abatoar, Strange Things, e Degrees Strangler, só nome difícil, só para ver, eu me embanará para falar, você manda esses nomes complicados para a minha agenda, você está na minha lista. Vamos começar com Abatoar, se o trem deixar, né? Assombrados, depois que o Invocação do Mal aí surgiu, com casos de novo, de casas não assombradas, muitas produtoras aí resolveram explorar o tema novamente, e soltar filmes ambientados em casas não assombradas. E esse filme aqui, Abatoar, dirigido por Darren Boseman, de Jogos Mortais 2, 3 e 4, ele estava sendo feito desde 2010, só que aí quando souberam do lançamento do Invocação do Mal 2, correram para poder terminar o filme, e lançaram uma data próxima aí, a exibição dele, que foi na semana passada, do Invocação do Mal 2. E o que esse filme vai falar de tão interessante Assombrados? Vai falar se é possível você construir uma casa não assombrada. É, um milionário, ele está pretendendo construir uma mansão não assombrada. O cara compra em leilões, objetos marcados por tragédias, como assassinatos, suicídios, essas coisas, e usa eles para mobiliar a casa, e assim desenvolver seu projeto macabro. A ideia desse cara aqui, até que é interessante, é descobrir se esses objetos amaldiçoados aí, vão trazer os fantasmas que os acompanham, para essa nova habitação, essa casa assombrada. Abatoar, que é uma palavra francesa que significa matador, estreou no dia 7 de junho, num festival lá de Los Angeles. E vai chegar em breve, aos cinemas aí gringos, aqui no nosso Brasil, por enquanto nada. Strange Things, é a nova série de suspense da Netflix. Ela é uma série que vai misturar, criança desaparecida, fenômenos sobrenaturais, conspirações do governo. E parece aí, pelo trailer, que está dando a impressão, de ser a mistura desses assuntos, com os filmes dos anos 80, lá do Steven Spielberg, os Goonies. E.T., né, e viaja ao mundo dos sonhos. Essa série é ambientada em 1983, no estado da Indiana, lá nos Estados Unidos. E ela acompanha as buscas, por um pequeno garoto, que desaparece sob estranhas circunstâncias. Enquanto a família e os amigos, tentam entender o que aconteceu, a polícia procura por pistas, que possam levá-los ao paradeiro do menino. A mãe desse menino aí, então, desesperada, dá início às buscas, junto com as autoridades locais. E acaba se envolvendo em uma onda de mistérios aí, que envolve agências do governo, experimentos científicos, forças subnaturais e uma estranha garotinha. A primeira de temporada de Strange Things, estreia na Netflix, agora, no dia 15, 15 de julho, tá? Nós estamos em junho, 15 de julho, e terá oito episódios. Esse filme é uma sensação aí, nos festivais internacionais, onde é exibido, assombrados. E esse filme, promete dar o que falar, quando estrear nos circuitos comerciais. Você vai entender porquê, já já, tá? Ele foi produzido por um cara um pouquinho famoso, o Elijah Wood, o Frodo lá do Senhor dos Anéis. E ele tem como vilão, o serial killer, mais nojento e pegajoso, da história do cinema. Afinal, o título, né, aqui, de Grease Strangler, pode ser traduzido, assim, uma tradução meio literal, para o nosso português aqui, como, O Estrangulador Engordurado. A história vai se passar lá em Los Angeles, e vai acompanhar um homem chamado Ronny, que tem uma discoteca itinerante, que toca música dos anos 70. E ele viaja por todos os Estados Unidos, aí, com esse show. Então, uma mulher sexy, sedutora, entra para o elenco do espetáculo, e começa uma competição entre Ronny e seu filho, pela atenção da moça. Coincidentemente, basta o Disco Walking, é o nome dessa discoteca do Ronny, se instalar em um determinado local, para um maníaco inumano, oleoso, aparecer e sair pelas ruas à noite, estrangulando inocentes. Você pode ver aí, pelas cenas que eu passei, muita loucura, né? Esse filme é meio doido, o negócio. Pelo trailer aí, não é meio normal esse filme, não. Filme doidão, tanto é que muita gente que assistiu esse filme, saiu correndo das salas de cinema, nos festivais que foi exibido, porque não concordou muito em assistir cenas de gore, e essas cenas meio nojentas que passaram. O filme vai passar no dia 7 de outubro, nos cinemas americanos, e no Brasil, deve chegar no ano que vem, no catálogo da Netflix. Agora assombrado, será que esse filme aqui, do estrangulador e engordurado, é mais nojento do que Faces da Morte? Aquele filme que foi proibido em mais de 46 países? Eu acho que não, hein? O Getro fez um vídeo muito legal essa semana, sobre o filme Faces da Morte. Confere um pedacinho aí! Fala galera! Se algum de vocês se impressiona com facilidade, tem estômago fraco, ou problemas cardíacos, melhor não assistir a esse vídeo. É sério, porque eu vou falar sobre Faces da Morte. Produção da década de 1970, cujo maior feito foi ser banida, proibida em mais de 40 países. Algo, inclusive, utilizado para promover o longa-metragem. O VHS, o DVD e o Blu-ray estampam orgulhosamente em suas capas o selo proibido em 46 países. Prepare-se para provocar danos irreversíveis em sua alma, porque começa agora os filmes mais perturbadores do Planeta. Roda a vinheta!